Eu convido Maurício Ritter, da Frônios. Por favor, Maurício, tenha bondade, venha para cá. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Maurício, da Frônios. Vou falar um pouquinho, na verdade, também não vou falar sobre o inversor especificamente, eu acredito que tem muito mais detalhes, né? A pessoa que tinha Frônios pode falar sobre o assunto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a integração dos setores, a gente vai entender um pouquinho melhor o que é a importância também, como o inversor é o principal equipamento de inteligência do sistema fotovoltaico e sua participação. Então, no geral, tem uma pesquisa, essa pesquisa de 2015, referente ao consumo global de energia e a situação, e até engraçado, com a revisão das normativas e tudo mais, por parte da ANEL, parece um pouco que as alergias renováveis são um pouquinho o vilão da história, né? Então, ela já era perda de renda para concessionárias, estabilidades, etc. Mas, na verdade, se a gente analisa o que está acontecendo do ponto de vista do meio ambiente, natureza, ecossistema, por exemplo, a demanda mundial de energia, né? E aí você envolve tanto a utilização de combustíveis fósseis, nuclear, biomassa, renováveis, etc. A gente vê que 80% da demanda mundial é utilizada fóssil, né? Isso não é muito planeta, é uma energia que não é renovável, isso vai acabar um dia. Então, de fato, é uma energia que vai ter que parar, vai ter que ser tomada alguma decisão que converta. Isso é o que a gente está fazendo com a geração distribuída, centralizada, energias renováveis. É um caminho correto. Se você olhar do ponto de vista de eletricidade, né? Falando de demanda geral de energia, mas só de eletricidade, por exemplo, a gente vê que também 68% da energia é fóssil. Então, a gente utiliza esse tipo de energia. Residencial também, 60%, energia fóssil. E assim por diante, indústria, muito mais. E principalmente, quando a gente fala de transporte, água. Se você verificar, por exemplo, a eficiência de um veículo a combustão é 20%, 30%. O restante é perdido em calor. Quando a gente fala de um veículo elétrico, a eficiência dele é muito maior. E se a energia proveniente ainda foi de uma energia solar, eólica, renovável, você ainda está utilizando uma energia limpa com maior eficiência, reduzindo custos, etc. Então, basicamente, 96%, 95% de energia a gente usa na combustão. Então, esse é o ponto de partida para a gente entender o que tem que mudar. A Universidade de Stanford, na Alemanha, fez uma pesquisa bem interessante teve um tratado de Paris, em 2015, no qual eles se propuseram, fizeram uma proposta para até 2050 eliminar totalmente os combustíveis fósseis das aplicações de energia. E aí, o Instituto, a Universidade, fez uma pesquisa para entender se isso seria possível e como que se daria esse cenário, se a gente realmente se pudesse fazer. A princípio, a gente já parte do princípio que a gente tem que eliminar, então, 90% do combustível fóssil das nossas aplicações, que é bastante. Então, já parece assim, de partida, que é bem difícil isso acontecer. Mas, de fato, quando fizeram um estudo, o que é interessante é que, de partida, só por você não utilizar um combustível fóssil, que, basicamente, você sempre vai ter muita perda de eficiência por calor, então, você converte de um combustível para a eletricidade, você tem muita perda de calor. Só de converter a própria eletricidade, como é feito o solar, a gente converte de radiação para energia elétrica. A gente converte de usinas eólicas para direto para a energia elétrica, você não tem essa perda. Então, de partida, como entre 2015, que mais ou menos foi a pesquisa, até chegar em 2050, a gente vai ter um aumento populacional, um aumento de consumo de energia, mas, ao mesmo tempo, isso vai ser mitigado porque a própria eficiência da tecnologia já diminuiu. Então, é um ponto de partida já bem interessante saber que a própria eficiência já vai ajudar a chegar mais perto desse valor. Quando a gente chega aqui também, a gente vê a participação, o que é interessante também, que, às vezes, parece que tem uma competição entre solar, eólico, e outras tecnologias, e players, mas a participação é importante de todos os segmentos. Então, quando a gente fala, principalmente, o solar aqui vai representar, em 2050, nesse estudo, 61,3%, dividido entre instalações em telhado e distribuído, e centralizados. Então, o que a gente já está fazendo, já está apontando para quando a gente chegar, para conseguir chegar nessa meta. Nesse estudo, foram avaliados 150 países, mais ou menos, com suas características, tanto de radiação, quanto de disponibilidade para poder instalar eólicas, e aí sim foi feita a distribuição. Então, é interessante a gente ver que, realmente, pelo estudo, foi possível, então, isso quer dizer que é viável, com esse tipo de distribuição, nos países poderia, sim, eliminar totalmente a emissão de CO2, a utilização de combustíveis fósseis. Essa pesquisa é bem interessante, que, além disso, além das energias em si, ela também comenta sobre quantidade de geração de empregos. Então, quando você elimina o combustível fósseis, você vai ter perda de empregos, mas gera o dobro de empregos pela pesquisa com a utilização de energias renováveis pelo desenvolvimento da tecnologia, e também diminuição, economia devido a problemas respiratórios que as pessoas têm, mortes devido à emissão de CO2, etc. Então, os benefícios são enormes, acredito, então, isso mostra que a gente está no caminho certo. A geração distribuída, ela é um caminho sem volta, não só porque é limpa, é importante, é financeiramente viável, vale muito a pena, mas também porque o combustível fóssil vai gerar um aumento que não vai ser mais possível utilizar, ele acaba. Isso vai de encontro, vocês provavelmente já ouviram falar de 24 horas só da Frônios, que é a missão da Frônios. E missão não pode ser uma coisa que a empresa só põe no site e pensa. Então, vou mostrar mais à frente algumas coisas que a Frônios vem fazendo, e isso vai de encontro com a visão, e é uma empresa que vai sempre nessa direção. Então, para a gente conseguir atingir isso, a gente precisa gerar e armazenar energia, e também é importante a forma que é feita a distribuição e o consumo, a ponta também disso tudo vai contar bastante, para a gente conseguir fazer o movimento de quem utilizava combustíveis fósseis e a emissão de CO2 para a energia totalmente ilícita. Então, basicamente, esse é o caminho, energias renováveis todas em sinergia, e aí eólica, solar, hidráulicas, para a indústria e a mobilidade residencial. Essa imagem é uma imagem que a Frônios fez também, para essa questão de divulgar o 24 horas do sol. E é interessante que, olhando assim, de primeira vista, parece uma cidade normal, né? Tirando que tem bastante verde aqui em volta, normal. Mas quando você começa a olhar no detalhe, você vê que tem aqui as usinas instaladas, tanto em telhado como em solo, gerando sua energia solar. Você também tem aqui, a gente vai falar um pouquinho depois sobre a tecnologia de hidrogênio, que é uma tecnologia que a Frônios tem estudado bastante e acha bem interessante, a gente vai falar um pouquinho também. Então, você tem algumas estações aqui gerando hidrogênio, a partir da energia solar. Também tem aqui hidroelétricas, eólicas, ao fundo, etc. Então, isso complementa a visão, vai de ponto que a gente falou no começo, todas essas tecnologias trabalhando em conjunto. E isso faz essa transição. Então, a gente ouve bastante falar hoje do prosumidor, ou, né, antes você só consumir energia, agora você gera energia também. Isso já, por si só, já é um paradigma quebrado, né? Uma coisa, antes o consumidor era refém de tudo o que acontecia, agora ele tem o controle, tem o poder de decidir se ele vai pagar aquela tarifa alta, ou se ele vai gerar sua energia, ou se ele vai gerenciar isso. E se vier danças governamentais, ele também pode decidir qual vai ser o próximo passo que ele vai fazer. Então, só o fato de instalar um sistema fotovoltaico na sua residência, ou na sua indústria, já é o ponto de partida para você virar autônomo da sua geração. Normalmente, o segundo passo, a evolução natural disso, é você começar a entender o consumo. Porque, inicialmente, você sabe quando você gera, mas e suas cargas, e seu comportamento. Então, você instala mais um componente, faz a medição e começa a entender como você se comporta. E, naturalmente, quando começa a crescer, mudam normativas, né? A gente até participou de manhã da outra conversa, porque seria a mesma ingenuidade a gente achar que o network vai ser eterno. Então, com certeza as normativas virão, como eu vejo em outros países, e trazem algumas barreiras. Mas aí, que está a inteligência do seu equipamento que você instalou aqui na ponta, e ele vai te permitir você gerenciar as cargas. Então, como que eu vou utilizar minhas cargas? Que hora que eu carrego meu carro elétrico? Que hora que eu utilizo energia? Vou injetar ou não vou injetar? Essa decisão pode ser tomada pelo próprio consumidor, através do sistema que ele já tem instalado. Outra evolução é a forma de armazenamento. A gente fala bastante de baterias. Aqui no Brasil, faz mais sentido, mas falando a nível mundial, energia você também vai utilizar. Energia é para calor, por exemplo. Então, você não precisa armazenar simplesmente energia elétrica, você também pode armazenar em forma de calor, ou combinar essas tecnologias. Isso acontece bastante na Europa, quando tem produtos que fazem isso. E novas tecnologias. Então, começam a aparecer novas tecnologias, isso é natural, é evolução. E o mais importante, tudo isso tem que estar integrado ao seu sistema, sendo que no nosso caso, o inversor vai ser o cérebro que vai conseguir administrar tudo isso. Então, a gente vê que não é só um equipamento, um commodity que fica ali, e você simplesmente vai escolher A ou B por causa do preço, ele vai se desdobrando e vai evoluindo, e o consumidor tem que dar o controle disso. Então, como que ficaria isso numa dinâmica mais de aplicação? Você tem o gerador, no caso do inversor. E, só um detalhe antes, tecnologia hidrogênio. O hidrogênio é uma coisa que a França tem estudado bastante, é bem interessante. Quando você usa essa tecnologia, você gera energia solar. Hoje, hidrogênio já existe a tecnologia, porém, ela gera... A forma que é gerado hidrogênio hoje é através do gás natural, e não é uma energia limpa. Então, a forma que eles encontraram, é estudar o processo de eletrólise. E, basicamente, eletrólise é você aplica energia elétrica, você utiliza a água e separa o hidrogênio do oxigênio, armazena o hidrogênio e libera o oxigênio. Então, você utiliza, basicamente, energia elétrica gerada pelo sol e água. Então, é uma energia realmente limpa. E o desafio é o processo de eletrólise que tem sido desenvolvido e melhorado, e a França está trabalhando nisso. Depois eu vou mostrar alguns exemplos. E, gerando essa energia, você consegue armazenar o hidrogênio. E abastecer um veículo, por exemplo, a brasa de hidrogênio, que também já existe hoje no mercado. Quando você precisa, por exemplo, em algum momento, fazer essa conversão, então ele vai funcionar como se fosse uma bateria. Você armazenou o hidrogênio, no momento que você precisar de eletricidade, você usa uma célula ao combustível, fazendo o caminho reverso. Você utiliza hidrogênio e o oxigênio, ele só vai expelir o vapor de água. Então, o produto gerado disso vai ser vapor de água, do outro lado, eletricidade e calor. Então, todo o processo de conversão, ele gera calor. Nesse caso, você poderia armazenar o calor, para uma aplicação futura, para aquecimento, por exemplo, e utilizar a eletricidade. Então, por isso que a França vê isso como uma coisa muito interessante, porque a partir do momento que você gera eletricidade limpa, você tem outras formas de gerar outras tecnologias. De uma forma bem global, pensando em uma aplicação residencial, comercial, por exemplo, então você teria um inversor, um sistema de baterias, armazenar energia aqui em forma de eletricidade, às vezes baterias, um inversor, e também comunicando com a rede. Isso me permite, tanto gerenciar minhas cargas, carregar meu veículo elétrico no momento que eu acho mais oportuno. Mas integrado com isso, eu também posso utilizar a eletricidade no momento que tem excedente, e eu não quero injetar na rede, para controlar o aquecimento. Então, a França tem na Europa um pilot lá, faz muito sentido, porque eles usam bastante aquecimento, que gerencia. Então, ao invés de injetar na rede, eu esquento e guardo água quente, além de guardar a eletricidade. E também você poderia adicionar uma salada de hidrogênio, isso é, pensando no futuro, se você tiver um veículo que utiliza hidrogênio, por exemplo, você também poderia armazenar e utilizar isso no seu veículo, e outra forma. Então, tudo isso interligado, a gente vê que tudo tem o símbolo aqui de Wi-Fi comunicando com a plataforma, que no nosso caso é a Solar. Então, isso seria a integração dos setores, isso é a inteligência, você utilizar o seu equipamento. E a gente está falando de uma coisa que é passo a passo. Hoje no Brasil, a gente ainda está naquele primeiro passo, que é gerar energia. E aí, o mercado vai desenvolvendo, as normas vão mudando, e tudo isso vai ser entregado, integrado no seu produto. Na prática, como isso seria visualmente? Isso aqui é uma casa do futuro, um desenho hipotético de como poderia ser. Basicamente, você teria a geração de energia, que é o que o cliente hoje já tem, quem já está iniciando já tem. Você estaria armazenando isso, você utilizaria um inversor híbrido, armazenando em baterias. Você utilizaria também uma sela de energia de hidrogênio, para quem tiver um tanque, por exemplo, de hidrogênio. Uma coisa interessante do hidrogênio, um dos grandes desafios é a eficiência. Então, é isso que eles estão trabalhando para conseguir aprimorar. Porém, o hidrogênio, a diferença da bateria para o hidrogênio, é que o hidrogênio você consegue armazenar, ele é um gás, você consegue armazenar por longos períodos. E também os veículos que utilizam o hidrogênio, normalmente eles têm uma faixa de alcance maior, eles conseguem uma autonomia maior de quilômetros. Então, esse aqui seria um cenário, eu também poderia aplicar as duas formas. Na Europa, isso faz muito sentido, porque às vezes você tem períodos muito longos, sem gerar energia. Por exemplo, períodos que estão nevando. Então, no Brasil, a gente tem radiação suficiente, mas em outros países, e a gente está falando de uma forma global, isso seria muito interessante. Então, você armazena no verão, em forma de hidrogênio, e utiliza no inverno, quando estiver levando essa energia excedente, que você não tem geração solar. Aqui ficaria armazenado. Tanque de aquecimento. Nesse processo, você lembra que eu comentei que você gera calor, você também poderia utilizar o calor gerado pela conversão de hidrogênio, armazenar esse calor e fazer o aquecimento na sua instalação. E, por fim, gerenciamento de dados. Então, tudo isso tem que ser centralizado em algum equipamento, nesse caso, o equipamento de inteligência é o inversor. Essa aqui é uma planta, né? Então, quando a gente fala do futuro comercial, naquele desenho, no começo, a gente mostrou um caminhãozinho abastecendo numa estação de hidrogênio, é esse aqui o conceito. Então, essa planta é da Frônios, é onde eles fizeram os estudos e tem trabalhado com alguns desenvolvimentos. Vou apresentar alguns detalhes. A gente vê que aqui, por exemplo, é a geração de energia. Tem o inversor da Frônios, geração solar limpa. Aqui dentro desse tanque, você tem o tanque com água e o eletrolizador, que ele vai fazer a utilização da energia elétrica para separar da água o hidrogênio e o oxigênio e armazenar nesses tanques aqui ao lado. Então, eu estou criando uma estação de abastecimento. Então, eu estou abastecendo ali a minha energia, armazenando e posso utilizar quando for necessário. Eu também sempre posso converter, então, por algum motivo à noite, eu não tenho mais energia elétrica ou acabou a energia, esse hidrogênio vai virar minha bateria. Então, eu converto de hidrogênio para eletricidade e utilizo a eletricidade na minha planta. E, por fim, também posso abastecer meu veículo com esses cilindros. Então, essa é toda a cadeia para uma aplicação comercial muito interessante. A gente vai ouvir falar muito disso, já é uma tendência na Europa para discutir sobre esse assunto. Então, alguns desafios de demanda, etc., mas é uma coisa que hoje a gente não vê tanto e vai acontecer bastante, principalmente na área industrial, que os caminhões precisam realmente de bastante autonomia. Então, é um desafio de desenvolver essa tecnologia que a Fronius tem que trabalhar. Isso tudo integrado, hoje, quem já conhece o SolarWeb sabe que tudo que é Fronius comunica com o Fronius e está dentro da plataforma. Então, não é só questão de visualizar. Tem outros concorrentes, ou outros players, que têm monitoramento, que têm visualização. Mas o segredo é você controlar. O que você vai fazer com a energia? A energia que eu gero, eu utilizo, eu carrego, eu transformo, mudo de posição e faço o que eu quiser. Nosso caso, a plataforma é o principal elemento de inteligência. Então, basicamente, a ideia é que é só falar que não é só um produto, não é só um equipamento na parede. Ele realmente tem muito mais para oferecer. E o mercado está caminhando aí para esse lado é importante vocês entenderem. A Fronius no Mundo tem uma participação também bem expressiva. Faz tempo que ela faz inversores e outros equipamentos. Está distribuída pelo mundo todo. Então, essas melhorias, quando a gente fala, a gente olha bastante para o Brasil, isso é importante, mas lá fora muita coisa vem acontecendo. A gente tem que pegar isso como experiência futura. A gente discute muito porque o equipamento tem que durar uns 20 anos. Então, como vai ser esse mercado daqui 5, 10? Muita coisa vai mudar. Então, grandes mudanças começam com pequenas escolhas. A gente tem, primeiro, começando com inversores, gerando sua energia fotovoltaica, já é um grande começo. E aí, o restante, eu tenho certeza que a gente vai precisar de regulamentações, mas é uma coisa que a gente vai fazer muito certo. Tá bom? Obrigado, pessoal. Aplausos. Aplausos.